Vou botar a música na conversa, olha, esse artista que vai se apresentar agora, a gente bateu um papo depois da última apresentação dele aqui no programa e é realmente uma pessoa carismática e a gente já tinha feito mais ou menos que uma comparação entre a voz dele e a voz de um artista conhecido nacionalmente. Eu tenho certeza que você, depois que ele começar a cantar, vai saber, vai descobrir de quem é que eu estou falando, né? Então vem pra cá, Alex Caldeira! Vem pra cá! Programa do Jacaré Pensamentos me passam na cabeça Preciso tomar uma decisão Antes que seja tarde, enlouqueça Tô curtindo uma louca paixão Toda noite em meus sonhos ela invade Bate forte no peito a saudade Decidi vou abrir meu coração Vou pedir sua mão Quero com você me casar Escute o que eu digo Serei seu abrigo Companheiro fiel Te darei o céu Bem mais que um prazer É estar com você Minha alma gêmea Cara a metade Toda felicidade Chega mais pra cá Vou te namorar Quero te amar Te amar Te amar Chega mais pra cá Vou te namorar Quero te amar Te amar Te amar Toda noite em meus sonhos ela invade Bate forte no peito a saudade Decidi vou abrir meu coração Não falar Vou pedir sua mão Quero com você Me casar Escute o que eu digo Serei seu abrigo Companheiro fiel Te darei o céu Bem mais que um prazer É estar com você Minha alma gêmea Cara a metade Toda felicidade Toda felicidade Escute o que eu digo Serei seu abrigo Companheiro fiel Te darei o céu Bem mais que um prazer É estar com você Minha alma gêmea Cara a metade Toda felicidade Chega mais pra cá Vou te namorar Quero te amar Te amar Te amar Chega mais pra cá Vou te namorar Quero te amar Te amar Te amar Chega mais pra cá Alex Caldeira Prodêma do Jacarei O que você tá rapaz Poxa que bom Poder tá recebendo você novamente Viu Rapaz o prazer é todo meu Estar aqui novamente No seu programa Esse programa maravilhoso Quando você se apresentou aqui Aliás foi a sua primeira apresentação No programa do Jacaré Depois nós batemos um papo E ali nós Chegamos a uma conclusão Quer dizer Eu cheguei a uma conclusão Que você já sabia disso De que a sua voz Ela lembra A de um ídolo nacional Um ícone da música brasileira O Amado Batista Na verdade É um privilégio Ter a voz parecida Com um ídolo Uma pessoa tão amada Pelo Brasil inteiro Na verdade Ele é meu amigo particular E meu irmão É compositor Ele tem 10 músicas Gravadas pelo Amado Batista E duas músicas Do disco novo dele É do meu irmão Que tá aqui presente Aqui no auditório Mas você sempre foi Fã do Amado? Na verdade Desde pequenininho Foi um dos primeiros cantores Que eu ouvi na minha vida E não sabia Que o pessoal ia falar Que parece tanto E aí por ser tão ídolo Acabou ganhando um presente Um presente É verdade Tendo a voz parecida com a dele É realmente um grande presente É um presente Com certeza E se você Chegasse num show Aí os seus fãs Pedissem pra você Alex Conhece algumas músicas do Amado? Você consegue cantar? Quais as músicas Da sua preferência Você consegue cantar Amado Batista também? Na verdade O meu show é feito Com a 50% Música do Amado Batista Meu Ex Amor É Chance Você pode cantar um pedacinho pra vocês ouvirem? Isso Faz um pedacinho só Pro pessoal de casa Matar a saudade E também ter certeza De que realmente Você tem tudo a ver Com a voz do Amado Batista Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão É rapaz Aí Realmente Tem muito a ver Viu Alex E já teve oportunidade De bater um papo com o Amado De frente a frente Já A gente é amigo mesmo A gente gravou esses dias No meu Facebook Alex Caldera Entrou no Facebook Eu gravei com ele Umas 12 músicas Cantando Mas a gente gravou Na própria câmera de casa E realmente Eu achei também parecido O seu irmão Qual é o nome? Você falou que tem 10 músicas Gravadas pelo Amado É o meu irmão Pode olhar no CD novo Do Amado Batista Tem Elismar Mendes Que na verdade O meu nome É Alex Mendes Caldeira Aí eu coloquei Alex Caldeira E Elismar Mendes Elismar Mendes É o compositor O seu irmão Compositor Sortudo Já passando música Para o Amado gravar Com certeza Realmente Conhece de composição também É verdade Alex Caldeira de Minas Eu sou de Unaí Minas Gerais Mas moro em Brasília Maravilha Alex E essa música Que você cantou É composição de quem? Essa é do meu irmão Elismar Justamente dele Ei Elismar Tá feliz da vida É só música daqui Música de lá É verdade Tá ganhando um din-din já Maravilha Alex Se o pessoal quiser Conhecer um pouquinho Mais do seu trabalho Como é que faz? Na verdade O telefone agora é 11 Agora é de São Paulo Igual eu falei no outro programa Que eu fiz o contrato Com a Alphaville Music Sim E o contato é esse aqui 238 4 Não É 23 8 4 69 68 E tem mais um outro número É o DDD É o DDD é o 11 Viu gente É o 11 O outro é 960-59-2050 Pode repetir? Pode 960-59-2050 E falar com o Clóvis Isso aí Maravilha O DDD é de São Paulo Tá? Dos dois números que ele passou E tem também O Alex Caldera No Tem o site www.alexcaldera.com.br E Alex Caldera No Facebook Maravilha Então se você quiser conhecer mais Da carreira desse moço Que é realmente um talento Tem a voz Que ganhou de presente Parecida Com a do amado Batista Mas ele também tem talento de sobra Viu? Obrigado Então entre aí Nas redes sociais E conheça um pouquinho mais Da vida de Alex Caldera Alex Caldera Isso aí Maravilha Prazer Obrigado a você Um abraço pra todo mundo E até uma próxima Se Deus quiser Alex Caldera No programa do Jacaré Aqui a gente faz assim Destaca mesmo Entendeu?